E com prazer eu quero apresentar a vocês o jovem Romeu e a Vivian, a Cida, a Bianca que vem nessa tarde, todos aqui comparecem à grande festa da Casa de Campo do CPP trazendo alegria, descontração, como essa casa merece estar sempre cheia de mestres, de professores a todos com muito carinho e vai falar pra gente né Romeu, o que estão achando dessa grande festa, dessa tarde tão agradável sábado de carnaval 2020 e nós aqui na Casa de Campo do Professor lembrando e festejando o Momo né? Exatamente, não realmente é uma satisfação muito grande estar aqui novamente nós tivemos a oportunidade de no final do ano passar o Réveillon também e fomos abrilhantados com uma festa maravilhosa, então nós tínhamos certeza que o carnaval também seria fantástico e assim está sendo, uma festa muito bacana gostaríamos que fosse todos os dias assim e vai ser vai ser, com certeza vamos tentar fazer a brilhantar, mesmo que o sol não venha mas a gente vai fazer o sol nascer aqui que bacana, bom, a Cida é a professora, traz a família, o marido, as filhas pra aproveitarem aqui na Casa de Campo dos Professores né? e vai falar pra gente, vocês que aqui estiveram no Réveillon que tivemos o prazer de registrar a imagem deles e me contava ainda há pouco que comentaram que viram eles na TV e não sabiam onde eram é aqui no nosso programa, pois nós estamos aqui em todas as ocasiões em todas as festividades do CPP e agora nos dão o prazer de conversar um pouco, levar um pouco de vocês ao nosso público também como professora, Cida, uma classe tão sofrida que deveria ser a classe mais privilegiada aliás, eu sempre digo que o teto dos salários dos professores deveria ser a baliza de todos os salários desse país o que ganha um ministro do Supremo Tribunal deveria ser o que hoje ganha um professor e o que hoje ganha um professor deveria ser o teto salário de um ministro mas, já que não é assim, pelo menos o Centro do Professorado Paulista se esforça pra repor a todas as professoras e os professores do nosso estado um pouco da dignidade que eles merecem ter um pouco do conforto de tudo o que vocês merecem ter como professores o que acha dessa estrutura que é colocada pra vocês? Olha, em especial a Eco Pousada aqui de Joanópolis é um espaço diferenciado, é um espaço que proporciona o lazer pra toda a família, né? então, os professores podem fazer a visita aqui, marcar, agendar é muito gostoso esse espaço, é maravilhoso todas as pousadas são muito bem-vindas, com refeições caseiras e um pessoal muito carinhoso, muito receptivo e as pessoas também que frequentam, né? que vão alegrar aqui esse espaço então, vale muito a pena a gente vir até aqui recompor as energias, trazer a família muito gostoso, eu indico ao mestre sempre com todo esse carinho, né? muito obrigada que bacana e agora quero levar a vocês também um pouquinho dessa simpatia aqui que é a Bianca e que vai falar pra gente, Bianca o que que tá achando do local? já conhecia, já veio aqui no final de ano e o que acha desse contato com a natureza com essa natureza exuberante que nós contamos aqui no local? como a gente vive nessa correria nada melhor que um descanso como esse acordar com os barulhos dos pássaros ver essa vista do lago é muito gostoso, de verdade vocês moram em São Paulo, capital, não é isso? isso, São Paulo, exatamente bom, lá acordam diariamente com aquele barulho do trânsito buzina por melhor que se mora em São Paulo é ruim morar em São Paulo e aí de repente a gente sai daquela vida louca, né? e vem pra um lugar assim, um recanto como esse de paz e sossego que visa exatamente trazer a vocês essa recomposição de toda a paz que a natureza nos proporciona é bem agradável muito é preciso um feriado assim passar com alegria e também tranquilidade nada melhor que bacana e um prazer tê-las aqui sempre conosco e agora minha colega jornalista que é a Vivian que vai falar pra gente, né Vivian? que tá achando do lugar que tá achando desse final de semana no mínimo muito diferente, né? sim, eu gosto muito é a segunda vez que a gente vem pra cá e em especial porque tem a quadra de tênis é um momento que eu consigo jogar com o meu pai e a gente desfruta também do esporte que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer em família também e quantas ele já deixou você ganhar dele? ah, ele nunca deixa ele continua muito competitivo e nem deve deixar, viu Romeu? sempre que joguei qualquer coisa com o meu filho eu falo você vai ganhar se merecer ganhar não vai ter moleza pra ganhar não senão não evolui, não é verdade? exatamente ela disse que eu nunca deixo mas não quer dizer que isso não tenha ocorrido várias vezes ela ganha também porque ela também é muito competitiva e que bacana, né? pela meritocracia que a gente chega lá, né? fala um pouquinho pra gente que é jornalista trabalha em alguma emissora como você desenvolve o trabalho de jornalismo? eu trabalho do outro lado na verdade eu sou assessora de imprensa então eu na verdade recebo as emissoras é o contrário que legal, hein? e faz esse trabalho onde? eu trabalho na prefeitura de São Bernardo do Campo nossa recentemente lá estive na de São Bernardo e na de Santo André também não tive o prazer ainda de encontrá-la mas vou ligar lá falar com você com certeza vamos nos encontrar lá e de gente bacana assim com famílias assim que essa casa de campo é feita sempre com alegria descontração momentos de puro prazer e alegria que é o que todas e todos os mestres merecem com o carinho do CPP Regional Bragança Paulista especialmente pra você o Música e o Música O araquê do araquê do mundo toca Deixa tudo do pão e pula no pedido e foca O araquê do araquê do araquê do mundo toca Deixa todo mundo pula no pedido e tal O pôr é pôr Esquenta Esquenta o nosso amor O pôr é pôr Esquenta Esquenta o nosso amor A CIDADE NO BRASIL